O Estúdio Cruz é uma empresa na área da fotografia com especialidade de retrato. O meu propósito em relação à fotografia é criar imagens intemporais, no sentido de conseguirmos, através da imagem, passar uma mensagem, passarmos uma emoção e imortalizarmos esse momento. Eu preciso não só de fazer um clique, mas preciso de perceber o que é que existe por trás daquela pessoa, o que é que levou aquela pessoa até mim, o que é que ela me trouxe, o que é que a trouxe até mim, para conseguir produzir um tipo de imagem, de facto, diferente, um tipo de imagem que vá ao encontro da expectativa das pessoas, um tipo de imagem em que a pessoa efetivamente se reveja. O Estúdio Cruz começa com o meu avô, em Coimbra. O meu avô iniciou-se na fotografia como fotógrafo ambulante de feiras e já aí a intenção dele era fazer o registro das famílias que se deslocavam à feira, porque em dia de feira, naquela altura, era um dia de festa, era um dia onde as pessoas se preparavam, era um dia onde as pessoas reuniam a família e se preparavam para fazer uma fotografia de família. O Estúdio Cruz passa por uma experiência que não estava ligada à fotografia, a trabalhar por conta de outra pessoa, e entretanto também houve algo que o chamou para a fotografia e a partir daí ele estabeleceu-se inicialmente em Vagos, onde tivemos um estúdio durante 35 anos, e depois eu, quando entro mais a ser na fotografia, venho até mais próximo de Aveiro, mais em Cacia. Se para mim fizesse sentido centro de cidade, depois teria que me deslocar mais para o centro da cidade. Eu penso que não é importante. De facto, o cliente, quando tem conhecimento de alguém que faz um tipo de imagem com a qual o cliente se identifica, ele desloca-se, ele procura 20, 30, 40, 100 quilómetros. Tenho essa ideia também. Eu tenho clientes que vêm de Guimarães, tenho clientes que vêm de Braga, tenho clientes de Viseu, enfim. Não é, de facto, a localização para mim é secundária. O atendimento do público no estúdio é sempre feito por marcação e sempre feito por e-mail. É muito importante para nós termos a possibilidade de gerir e fazer a gestão do nosso tema. Nós, com o nosso cliente, temos sempre uma relação muito estreita. O nosso cliente começa por ser com o nosso cliente e acaba por ser quase que, acaba por ficar quase com o nosso amigo. O cliente, quando entra num local que sabe que não vai ser interrompido, num local tranquilo, num local com determinado ambiente, o cliente chega no final daquela hora e diz assim Ah pá, ok, senti-me com uma atenção incrível sobre mim, senti que eu era mesmo importante nesta altura. Essa atenção vai provocar uma maior fidelização. O cliente, a partir do momento em que entra no estúdio e que sinta que existe, de facto, uma vontade enorme de o receber bem, de o tratar bem e de lhe entregar um produto final de uma qualidade superior, o cliente, a partir desse momento, não tem como recorrer a outro profissional. Eu tenho clientes que já fazemos sessões fotográficas há 10 anos, às crianças. Começámos a fotografar com o bebê ainda na barriga, passando todos os meses pelo estúdio no primeiro ano e depois anualmente. E é nesta fidelização, de facto, que nós começamos a rentabilizar também o investimento inicial que fazemos naquela situação de nos disponibilizarmos para o cliente. A especialização nos recém-nascidos, porque aí já entra um pouco o trabalho de equipa. A Paula, a minha esposa, tem uma paixão enorme por bebês. E apercebemos que, a partir do momento em que nasceu a nossa primeira filha, que existia um momento único para se fazer fotografias, na minha opinião, únicas. O recém-nascido é um momento, de facto, muito difícil de se fotografar, mas que, a partir do momento em que se consiga fotografar bem, é algo de mágico. O equipamento que eu utilizo em estúdio é 35mm digital e o médio formato. O médio formato, porque consigo uma textura diferente e consigo uma profundidade de cor diferente quando trabalho em médio formato. E, mais em concreto, no tema de recém-nascido, acabo-me a perceber que consigo ter uma textura diferente nas imagens. Para mim, como profissional na área da fotografia de, em concreto, de grávidas e recém-nascidos, é muito importante estar a ajudar uma associação ou uma fundação que acolha ou grávidas ou mães solteiras ou bebês que são abandonados. E é esse contributo que nós, neste momento, estamos a fazer. Estamos a ajudar uma associação que protege, no fundo, mães solteiras e crianças abandonadas. Se eu gosto tanto de fotografar essas crianças e esses bebês, faz sentido também, na minha opinião, ajudar alguém que, enfim, que se preocupa também com as crianças e que se preocupa também em proteger essas mesmas crianças. Tudo tem um princípio, um meio e um fim, não é? O futuro do Estúdio Cruz vai passar bastante pela dedicação que nós continuarmos a dar a este mesmo estúdio, a esta profissão, a esta forma de viver. Neste momento, também, não me estou a ver a fazer outra coisa que não fazer fotografia. Provavelmente vou andar aqui de bengalinha a bater, a bater aí nas máquinas e nos tripés, porque é isto que nós gostamos de fazer. Não tenho um prazo, não tenho um limite. Ir para fora, expandir, pá, não sei, o futuro dirá, mas sempre ligado à fotografia. E por isso, é assim, quando nós encontramos algo com o qual nós nos identificamos verdadeiramente, quando nós encontramos algo para fazer com o qual nós nos sentimos naquele momento ali, de facto é aí que aparece a magia, na minha opinião, em relação à fotografia.